Encosta geral aí, encosta geral E aí, quem tá no banco, encosta aí, mano, empapenda aí, pa E aí, quem tá trocando ideia? Família, agora o bagulho é louco, vamos usar o megafone Certo? Mas aí, gente, eu queria dar o sal Pra quem cola, estudantes, uma cota, vamos só usar o megafone antes ou não? Acho melhor pra chamar o melhor Então vai Aê, família, vocês tão suave? Tão curtindo a batalha? Tá da hora? Tá tranquilo? Então é isso Mano, eu só queria dar um salve, família Da hora, mano, todo mundo trouxe sua câmera, todo mundo filmou a batalha, mano Mas eu queria pedir um bagulho, mano Mas faz o maior corre, mano, pra preparar, pra chamar os MC Faz investimento em estrutura, em som, em tudo mais, mano Então, espera a gente lançar os vídeos, pra depois vocês lançarem os conteúdos, mano Só pra ajudar nós, pra nós ajudar vocês também Porque se a gente solta primeiro e começa a ganhar as views A gente cresce, consegue trazer mais MCs Consegue fazer uma estrutura melhor pra vocês Pra vocês fazerem seus cortes, depois também ganhar seu dinheiro No TikTok, no YouTube, é o que vocês quiserem, entendeu, família? É só um bagulho, tipo assim Respeitar pra nós lançar primeiro Depois vocês fazem o conteúdo que vocês quiserem Pega até nosso material aqui, mano Que vai estar no vídeo Baixa, faz o corte Ou faz do seu celular mesmo, entendeu, família? É só isso que eu peço, demorou? É isso E pra quem não sabe o que é o megafone É um bagulho aqui do caldeirão que nós usava quando a gente só ficava na voz O bagulho é o que? Eu vou dar um papo e vocês repetem Só pra chegar pra todo mundo Salve família! Salve família! O que vai acontecer aqui E o que vai acontecer aqui É a grande final É a grande final Da batalha dos estudantes Da batalha dos estudantes Então você Então você Que tá com o cu no banco Que tá com o cu no banco Que tá conversando a batalha inteira Que tá conversando a batalha inteira Fortalece o movimento underground Fortalece o movimento underground Vindo pra frente Vindo pra frente Por favor Por favor E faz barulho E faz barulho Que essa porra Que essa porra É o caldeirão É o caldeirão parado Nossa, eu curti Nossa, eu curti E aí, família? Curti Eu vou anunciar os finalistas Eu vou pedir agora pra vocês levantarem o flash de vocês Assim, ó Já lhe naquele show? Você levanta o flash Levanta o esqueiro Ó, Moros Sem maldade Quem não tiver celular em pleno século XXI Assim, né? Eu só vou parar de falar E só vou anunciar o finalista Quando parecer que estiver de dia Tá suave, irmão Descarregou Levanta a energia pro alto Também tá suave, irmão Demorou? Não sei se vocês já viram, mano Como meus parceiros da Norte Anunciam os finalistas Eu me inspiro muito neles Pra fazer esse bagulho Então eu vou anunciar Que eles E campeão estadual E atual campeão nacional Uma vez de uma fera enjaulada Olha pra cá Big Mike Olha essa parte eu nem saí Se fizeram Curti, amei E agora o monstro oriental Ai Famoso Deus do Sol Ai Aquele que não aceita ajudas na sua ceia Ai Também campeão estadual Ai Uma besta Uma fera enjaulada Ai Bora pra cá Apolo Cê é louco Cês tão foda Barulho pra vocês aí, caldeirão E aí, julhão E aí, brigão Tá suave? Pera aí Antes do beat Longe Longe das pessoas, rapaz É isso Longe das pessoas, rapaz É isso É pro seu tal beat, fechão Só pra ver o bagulho Que que é batalha boa Grito o quê? Só o quê? Ô, brigão Ô, julhão Se afasta bem Que o bagulho dura 20 minutos E mano O bagulho é suave Ficar longe Só afasta bem Pra não dar merda É isso É pior Cês tão suave já? Taca fogo nessa porra então Chega aí, me quiser Não dá maldade, hein Não dá maldade Sem maldade Quem não gritar, mano Com o fundo aí Que tem aí de ar Sem maldade Tá buscando Última da noite Última da noite Última da noite O caldeirão é o meu pai do Brasil Puta que eu pariu O caldeirão é o meu pai do Brasil Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer? Sangue Se bate, caralho Essa porra é o caldeirão e vem O que vai escorrer? O que vai escorrer? Pega Muita, muita Rima de improviso Esse é o motivo Esse é o momento crítico Deixando de lado Todo o senso do ridículo Eu só tenho um objetivo Já que afinal Você sai morto E eu vou sair vivo Preciso Não travo igual O seu aplicativo Outinho pelo motivo E eu sempre prossigo E sinto muito Quem não tá comigo Perdendo pra uma grande massa Puma bomba em ataque massivo Nocivo Com a nicotina Eu meto rima igual cigarro Mas te acrompele E te amasso igual um carro E foda pra caralho Não sou o pau-brasil Mas eu sou resistência Igualzinho carvalho Ah não Cê não rimou na instrumental O Apolo já fez o flow Que é bem mais surreal Fazendo o verso, meu mano Cê sabe que agora É pra você nunca quitar na legal No desafio, você é o pau-brasil Na batalha Tá tomando um pau Então bate no beat Vou fazendo a rima Que é sem limite Você falou que você vem Com ataque massivo Que passa o carro Aqui nessa city Eu sou diferente Na improvisação Com cargas, barras e barras Te passo o caminhão Porra Tá ligado, parça? Aqui eu faço o verso Eu faço isso aqui Te vai pra outro universo Falou que cê tá vivo E esse aqui é Guarulhos Eu posso até morrer Mas eu vou morrer de orgulho É isso Primeiro round computado É isso, é isso Vamos lá Certo Formem de rimas, rapaziada Foco na votação Barulhos pra quem curte as imagens Big Mac Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Apolo Com vocês Apolo 1 a 0 E tudo que vai Volta Eita pomorra É muito gostoso Ai, meu Deus Aê, meu Deus Flow, 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 flow Flow, flow, flow Abre o ar Flow, 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 flow Flow, 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 flow Flow, 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 flow Flow, 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 flow Ah, não tanto faz E não tem vibe Tem freestyle de sobra O Apolo vem no palco No momento ele te cobra Você falou que você usa Só massa cinzenta Mas não aguenta nesse palco Vira massa de manobra Então pode Seja um bebe, trap ou true Não importa, eu rimo em qualquer beat Em qualquer canto desse Brasil Pra mim não é um desafio Hoje você tá enfrentando Eu por três E nem é um true Não é uma batalha Que tem outros caras Mas pode pá que no momento Eu vou atrás dessa medalha Pode pá que essa é a minha levada Minha medalha é de ouro Não é de bronze Nós te cobre de porrada Cobre de porrada Só na tentativa Porque não atingiu a sua expectativa E facilmente o que te apaga Falou de manobra Eu tô te manobrando Pra fora da vaga Porque sou mandatrista Direto do inferno E agora eu te apresento O seu novo que é o terno Prepara Porque você erra O caminhão me atropela Nunca vi atropelar Ataque de guerra É impossível Porque eu aumento o nível Todo o seu ataque é fraco É perceptível Você tenta vir Com o beat e com a vibe E fala que não é de trio Realmente não é batalha De freestyle É de freestyle sim Porque eu tô aqui em cima É um trio Eu me as punch Meu flow e minha rima E aí família Vocês tão chapando né Respeita final Respeita o corre paz É isso Terceiro round na casa Larulho pra nós Caldeirão Vamos lá Terceiro round na casa Vamos relembrar né Você tá maluco Você é louco Guarulhos é Caldeirão Tá pegando fogo Você tá maluco Você é louco Guarulhos é Caldeirão Tá pegando fogo E vem no oh 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 Estudantes carai Estudantes carai Pofon 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 Rá Fiz ali três Dois E um Massa de manobra Eu não sou não Porque eu disse Que é o ataque massivo Eu sou a massa do povão Infelizmente o po apolo Vai parar no rolo Eu te bato E você não cresce Nem se for massa de polo Pofon Mas não me falta fermento, e também no momento não falta o argumento Eu entendi seu povo, porque você tem tentáculos Mas vou matar de novo e acabar com o espetáculo Que espetáculo, espetáculo de rima É apenas o que eu tô fazendo aqui em cima Você tem um fermento, isso eu paguei pra ver Cresceu e não tem dentro, te furei que nem suflê Me fureu igual suflê, eu não entendi na cima agora aqui pra você Pra mim agora, mano, sua pessoa tá morta Eu tô falando um bolão pra quem tá com ideia torta Ideia torta, eu não tenho, eu tenho papo reto e o meu desempenho Porque infelizmente sua rima nem que para, não é torta Porque o palhaço vai tá com a torta na sua cara Ele mesmo é um palhaço, eu entendi as ideias desse cabaço Você que é um bom MC ruim, chama Palmirinha pra te dar respeita Pra tentar ganhar de mim Não, agora cê falou, agora cê decora Freestyle é sem receita e feito na hora Eu sou Jacão, porque eu sou chefão Infelizmente cê é a vergonha da profissão É isso, pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra 3, 2, 1, e vai! Quando o assunto é Jacão, essa é a rima mais clichê Sem maldade, Big Mike, eu não esperava de você Mas você se atrapalha, não sai com a medalha O pesadelo é na cozinha, o meu sonho é na batalha O seu sonho é na batalha, isso pode ser Só que eu respondo essa coisa pra você Pesadelo na cozinha, na cozinha faz hambúrguer O sonho na batalha acabou com o Fred Kruger O Fred Kruger, pra você é um sonho é se tiver chovendo hambúrguer Mas você morreu na batalha de freestyle Porque infelizmente só choveu as punchlines Mano, o bagulho foi sincero, certo? Mano, eu quero, mano, foco total agora Que vamos decidir o campeão, certo? Então, mano, foco na votação Barulhos pra que cutiou cima de Big Mike E aí, Caldeirão, numa humildade diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Apolo E aí, vou falar um bagulho Aqui, ó, papo mil graus Que foda que nós fez hoje Que foda o que esses moleques fizeram hoje Rimaram pra caralho, Bigão, eu te amo Mas hoje é do Apolo Barulhos pro Apolo, hein, Caldeirão Chega de freestyle Vamos com o beat mais não Prestal do campeão, por favor Aê, fica todo mundo pro freestyle, certo? Prestal do campeão é um prêmio também pra nós Aê, boa noite pra geral, certo, família? Muito da hora de verdade tá aqui nessa batalha, mano? Certo? Acho que o freestyle é melhor pra gente se expressar Então vamos aqui, vamos, certo? Yeah, ó É nóis menor 3, 2, 1 Ó satisfação Mano, eu lembro desse caldeirão Com poucas pessoas, mas com a mesma organização Com as mesmas rimas de improvisação Os tempos são diferentes, mas isso ainda sai do coração Desde o fundo do busão, ou do vagão do metrô Fala quantos KM, meu mano, aqui a gente rodou O que nós quilometrou, passou no cronometrô Mas sei que o tempo de vida ainda não acabou Bigão, se a inspiração, referência Sei que você me traz outro olhar Aqui da sobrevivência E o Brenos quando era Breno Lá no Ibira Eu sei que se nós persiste uma hora Esse jogo vira E é por isso que eu luto E é por isso que eu rimo Trinta punch por minuto É batalha ou assassino Mas é freestyle ou doutrino Faço gay de sou menino Essa porra não é só uma rima Essa porra é um hino Como se fosse tudo que eu sonhava É, quem diria que meu futuro ia estar com as palavras E ó que eu nem sou professor de português Sou moleque que manda rima Apesar de alguns chamam de japonês Tamo aí, em Guarulhos Trazendo até o orgulho Presente pra coroa Não vai vir num embrulho Porque o presente mesmo é nós fazer o corre virar Sei que ela tá me assistindo Sempre vai me acompanhar Então é isso que eu faço Eu tô aqui na quebrada Satisfação também Colar com essa rapaziada Já que sem plateia O corre também não é nada E pra finalizar um beijão É pra minha namorada É nóis Eu tô aqui na minha também É isso que eu tô aqui no calçadão É isso que eu tô aqui no calçadão Satisfação sempre tá aqui no calçadão Me lembro a reedição de um tempos atrás Como ele disse Corre, que vem a missão Hoje nós tá numa melhoria Que tá chovendo até o dinheiro Mas a gente só preserva as coisas a boa Que fica os parceiros parceiros Quantos antigos colaram na roda E falaram que o pingão era foda Hoje em dia meus caras não supõem Eu sei que o Paulo Cozinha incomoda Mas isso aí também serve pra vocês verem Que toda batalha que vocês colam Na quadrada também tem o JP Tem o Barreto, tem o Magrão Tem a Levis que tem o Apolo Dois dos melhores MCs de verdade Ainda habitam no subsolo Sempre embaixo do bueiro Mas a melhora vai chegar E é desse jeito que a gente tenta Sempre tentando depositar Tava meio triste e esses dias Tava fraco no desempenho Mas eu vim pra essa batalha Pra mostrar que rimar é tudo que eu tenho E se o meu sonho persistir Eu sei que ensina Quem vem de onde eu venho E é isso mesmo Às vezes eu choro Nas palavras não me contenham Mas sei que Deus do céu Me escuta, ele vê minha luta E eu não vou azar a má fase Como desculpa Sei que às vezes as coisas acontecem Do jeito que eu nem quero Às vezes eu tô na batalha Na minha mente já tomei 2 a 0 Nem sempre esse dia do campeão Sem várias batalhas E vários rostos Várias pessoas e várias edição Mas o melhor de verdade É a gente parar pra olhar Que a má fase ela pode chegar Mas a boa fase não vai acabar Por isso Ih, ano terminando Isso que eu tô falando Como eu já disse no começo dessa batalha Irmãozinho eu te amo Eu sei que às vezes eu reclamo Você tá ligado Que isso é coisa de mão Mas não resolve na rima Porque também não vai resolver na mão Só se você quiser Se quiser tem coroa Aí nós sai na mão Tá vendo geral Deu risada Eles gostam desse climão Depois de falar Que a cultura ganha Ah, mas tá todo mundo gravando Geral, ah, quem será que bate Quem apanha Tô zoando satisfação aqui na calçada Tá ligado Nós dá papo reto no fim Nós dá uma arruaçada Semana que vem tem estudante Isso que é revigorante Então cola que vai fazer Um barulho também Vai gritar muito pra punch Puta que é o pariu